O que é isso aí, pessoal? Super Timothy aqui trazendo mais um vídeo. Nós estamos em Super Mario World 3 Island of Mystery. Uma hack vinda lá de 2003, mas acredito que seja de 2002 também. Sabe como é que é, né? Esse cara manda uma outra coisinha ali e não fala sobre isso. Mas é mais uma vez aquelas hacks da lista de hacks que eu tenho. Mais de 100 hacks de Super Mario World, aquelas todas antigonas, tá? Eu não tenho certeza se eu já joguei. Eu devo ter provavelmente entrado uma vez e talvez nem jogado, entendeu? Talvez nem jogado eu tenha jogado. Uhul! Mesma coisa, mesma escrita de sempre. Vemos que tem uma pegada mais Mario 3, né? Tipo a música e algumas coisinhas que a gente vai ver ainda. Vamos ver, entrada da ilha. É, realmente, uma pegada bem Mario 3 mesmo. Eu espero que você já tenha coisas diferentes, né? Mas... Ah, bonito, bonito! Se bem que até que é legal ver o estilo do Mario 3 assim, nessas hacks. Porque como eu uso o filtro também, deixa um pouco mais bonito. Tem gente que não gosta do filtro, eu gosto bastante do filtro. Olha só, tem até as cerquinhas por trás. Eu acho também sacanagem o cara não dar um power-up pra mim. Ui! Quase, quase. Colou em power-up? Já tá aqui, já, meu power-upzinho. Blup! Eu jurava que... Tome! Tome! Ó, os negócios de atirar, que bonito. Só não esperava que eles fossem atirar. Ui! Quase que eu fui ali. Mas tá bem bonito, tá um pouquinho mais preto. Esses negocinhos aqui também, meu Deus. Tuk! Deu certo. Só tomar cuidado, né? Porque... Mas aparentemente essa hack parece ser mais uma hack normal. Daquelas hacks, certo? Porque a gente encontrou umas hacks bem interessantes até. Umas hacks bem xexelentas. Algumas sem nem modificação. Algumas com modificações horrorosas. E a gente encontra até hack caprichada. Que eu acho legal até quando a gente consegue encontrar uma hack caprichada. Eu até acho legal quando a gente consegue achar uma hack caprichada. Mas... Pelo menos isso, né? Pelo menos uma hack caprichada é uma coisa legal que a gente consegue encontrar. Agora já isso aqui. Obrigado a perder o power-up ali pra não perder o timing. Porque aparentemente a plataforma não tá sincronizada com a planta, né? Não, o bicho pulou e eu não dá-lhe. Copiou todos os sons, né? Só desculpem se a minha voz estiver um pouco esquisita. Porque eu tô um pouco doente. Mais uma vez doente. Ai, olha só. Apesar do... Se bem que esse fundo aqui eu não sei se tem mesmo no Mario 3. Não tem um fundo lindo desse aqui. Esse fundo parece ter meio 3D. Parece mais tipo no Mario DS. Apesar de que em 2003 eu não tenho nem conhecimento, na verdade, pra dizer se eu... Se tem algum Mario DS em 2003. Mas eu acho que não tem, não. Portátil em 2003 já é meio mais complicado, né? E até que é bom ter essas hacks assim porque... Olha só. Muitas dessas hacks nem devem ter mais pra baixar. Muitas delas devem ter tipo assim... É incrível pensar esse tipo de coisa, né? Porque alguma pessoa fez algumas hacks há muitos anos atrás. No início da produção ou no meio do... Tipo... No meio da época assim e só tipo... Passou por algumas pessoas baixarem. Algumas pessoas baixaram. Umas uparam, outras não uparam. Em alguns lugares devem ter pra baixar, outros lugares não. É o que eu falo das... Dos mods de Sonic Roboblast que eu tenho, né? Que tem muitos mods lá que eu achei tipo de sites assim... Bem... Digamos assim... Obscuros, né? Tipo assim... De... Blog que tu... Que tu vai por aí, né? Que tu ia pela internet procurar um blogspot da vida. Blogspot inglês, russo. E tu achava os mods lá. Mas é bem interessante tipo... Achar essas coisas obscuras. Tipo... Achar muito desses mods que... Tu não consegue achar mais, né? Que tu não consegue mais encontrar por aí. E esses aqui devem ser um... Um desse tipo de coisa, sabe? Por que essa hack aqui, por exemplo? Onde que você vai poder achar ela? Teve sorte que algumas hacks que eu fiz o vídeo... Uma outra pessoa conseguiu achar. Mas não é sempre qualquer uma que a pessoa consegue achar. É sempre muito difícil de tu conseguir achar. Nossa, que barulho horroroso, hein? Ó, o negócio voltou. Esse aqui era pra ser meio que Super Mario... Eu quero saber como é que... Ah, tá, beleza. Esse aqui é meio que mais um... Um remake do Super Mario Bros, né? Tipo, um remake do Super Mario Bros, parece. Do que realmente parece ser um... É... Não sei, não sei. É meio esquisito, na verdade, né? Tipo, essa HUD realmente é feia. Certo? O fundo até que é legal, o fundo é bonito. As músicas são, tipo, padrões, assim. Não tem nada de diferente. Sei lá, é uma hack bem comum, simples. Certo? Tipo, recursos também do Super Mario Bros 3. Tipo, mais quadrados, sabe? Aqui, eu tenho que tomar bastante cuidado. Ui. Vamos lá. Oh, no! Ah, que legal. O bicho segue. Eu não sabia disso. Ó! Ele pula também. Que doideira. Voou. Voltei. Olha lá os bichos. Uhul! Rampando, mano. Muito bom. Eu nunca tinha visto alguém que tivesse feito... Sisteminha com os bichos rampando, assim, também. Opa! Olha lá. Beleza. Deu certo, pelo menos, né, mano? Off? Esse aqui já vem no off? Uf! Oh! Não! Uf! Nossa, eu tava coçando a cabeça aqui e nem ia conseguir me defender. Ui! Ui! Negócio que fica... Ai, meu Deus! Tô dando tiro. Ah, perdi o power-up. Não tem muito o que fazer. Aqui, eu tenho que tomar cuidado com esse bicho do inferno pra ele não me pegar. Nossa, de novo. Coçando a cabeça e matei o bagulho. Até que não é tão ruim esses bullet build na fase, porque eu já percebi que eu tenho que usar eles algumas vezes, sabe? Olha lá. Eu usei pra pegar um pontinho. Mount Small Tunnel. Olha só que... Essa fase aqui é bonita. Essa fase tá legal. Até pra matar o bicho rodando. É, é muito esquisito, na verdade. Meu Deus, por favor. Peixe não voa, parça. Ui! Meu Deus! Ai, meu Deus! Não! 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 Cogumelo, cogumelo! Cuidado, cuidado. Matei o bicho, pelo menos. Ah, pelo menos dá pra voltar. Não é morte certa. Vá pra água, demônio. Nenhum bicho sabe nadar, né, mano? Nossa senhora, o bagulho puxa pra baixo muito hard. Agora vem negócio pra atrapalhar um pouquinho mais, né? Perfeito. É peixe que... Peixe que não pode voar. Eita, nós. Tá caindo toda a ponte aqui. Cadê o prefeito pra fazer uma obra nessa ponte aqui? Cadê a pit? Vou reclamar com a pit. Esses túneis aqui estão tudo numa desgraça. Vou reclamar lá. Pô, eu sou o vereador do reino cogumelo. Olha lá, os bichos caindo lá do além, mano. Vai cair mais um ali, quer ver? Aí, beleza. Aí, beleza. Tudo dando tranquilidade. Algumas bolinhas, uns goombas bugantes. Bombinhas bugantes também. Vou pegar esse galumba pra levar comigo pra fora, porque... Eu sequestro relâmpago, meu parceiro. Colorful Fortress. Eu tenho até medo de ver isso. Eu tenho até medo. Tá bom, tá bom. Dá até pra aceitar porque é feita de Lego, né, mano? Eu até aceito porque é feito de Lego, mano. Eu vou dar essa chance. Nossa, a porta tá horrorosa, velho. Olha, eu vou dizer que a dificuldade tá até que... Tá até que zoadinha, né? Não é tão simples quanto eu pensei que seria, porque... Não tem tanto power-up, assim. Quando eu perco, é difícil de... Apesar de que... Essa lava, né? Eu não sei pra vocês, mas essa lava parece, tipo, lava de... Essa lava parece lava, tipo, parece uma cor de ketchup, sabe? Sabe aquela lanchonete que tu vai e tem um ketchup que é meio aguado, com uma cor meio esquisita, assim? É a mesma cor dessa lava aí. É a mesma cor dessa lava aí, mano. Esquisito pra caramba, tá vendo? Um ketchup meio esquisito, assim. Que tu vai comer, dá aquela dorzinha, sabe? No coração, tipo... Meu Deus, que ketchup é esse, meu parceiro? Vou morrer com isso aqui. Repetindo fase de novo. Matar esse brother aqui. Tomar cuidado aqui. A porta feia. Cadê o boss? Ah, tá, bom. É o... Left or right? Vamos ver como é que é isso aqui. É... Mais ou menos, mais ou menos. Interessante, até que interessante. Tem uma cachoeirinha ali, pá... Tem... Nossa senhora, o que que é isso aqui? Isso aqui é um riacho? Um rio? Uma cachoeira? A gente não sabe o que que é. É interessante, mano. Interessante, vamos jogar mais uma fase aqui. É realmente, né, mano? Realmente é uma... Realmente é uma... É uma hack bem estilo Mario 3, né? Porque... E é só o Mario... Só o Mario que é do Mario World mesmo. Vou tomar dano aqui mesmo. Esse bicho não vai... Parar de me encher o saco, não. Olha só esses bichos que atiram essas desgraças, véi. Como eu odeio. Como eu não gosto, véi. Se você odeia os Chucks, deixa seu comentário abaixo, mano. Porque, meu Deus, eu odeio, véi. Não suporto o Chucky. Oh, que fasezinha do demônio, hein, mano? Meu Deus do céu. Oh, fasezinha chata, hein? Olha lá, o cara bota ainda mais um Chucky desse. Olha, eu tava gostando dessa hack, mas pelo amor de Deus, véi. Não tem como, mano. É muita coisa, ó. Tá vendo? O bagulho aqui já é feito... Já é feito pra te bampar? Todos eles são pra bampar? Ah, tá. Não todos. Ah, mas o cara, ele fez uma configuração aqui bem de vacilão mesmo, né, mano? Tipo, ele fez alguns pra bampar só pra, tipo, ferrar mesmo. Ah, olha isso, véi. Olha isso. Parece um boss isso aqui. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E é isso aí. Esta foi a hack Super Mario World 3 Ilhas do Mistério. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Queria mandar um salve para os membros. Você pode ser membro clicando no botão Seja Membro do Canal. E eu coloquei uns valores bem acessíveis pra todo mundo que quiser ser membro.